Oi pessoal, hoje conversaremos sobre as limitações da inteligência artificial, pelo menos as mais importantes, e começaremos pela falta de criatividade. Isso mesmo, embora a IA seja muito boa em realizar tarefas específicas e previsíveis, ela ainda não tem a criatividade humana, pode usar como exemplo a música, a IA pode lidar a pouco por música, mas não ainda pode criar uma obra-prima original, como o músico humano. Outra limitação é o que é chamado de viés, que é uma distorção na maneira de observar, de julgar ou de agir. Isso porque a IA é programada pelo ser humano e, portanto, pode ser influenciada pelos preconceitos ou opiniões dos seus criatores. E o que é isso que quer dizer? Que a IA pode ser levada a ter resultados injustos ou discriminatórios, especialmente em áreas como recrutamento ou avaliação de crédito. A terceira limitação é o aprendizado limitado, embora a IA possa aprender e melhorar com o tempo. Ela ainda é limitada pelo que é alimentado pelo seu sistema. Se os dados de entrada forem limitados ou incompletos, ela não é capaz de fazer previsões. A IA não tem emoções ou capacidade de entender o comportamento humano de forma holística, embora possa ser usada para simular conversas ou interações com humanos. Ela não compreende as emoções de uma conversa humana, da mesma forma que um ser humano faria. E, por último, alto custo. A criação e manutenção de sistema que a IA pode ser muito cara, especialmente para empresas e organizações menores. E isso pode limitar o acesso a essa tecnologia avançada, impedindo que muitas pessoas se beneficiem em seus recursos. Pessoal, essas são apenas algumas limitações da IA. É importante aprender, entender que a inteligência artificial ainda está constante, evolução e poder superar muitas dessas limitações. No entanto, também é importante entender que a IA não é uma solução para todos os problemas e que deve ser usada com cuidado e responsabilidade. Espero que tenha gostado. E em um próximo encontro, falaremos sobre os desafios da inteligência artificial. Continuem ligados nessa programação no canal 13.2, em nossas redes sociais. Tchau!